Os piores irmãos do mundo A primeira coisa que me vem na cabeça quando a gente era pequeno é o quanto ele me manipulava E eu não me dava conta Se as vezes ele queria alguma coisa, ele conversava comigo antes e me deixava com vontade da mesma coisa Seja pra comprar algum doce, jogo, ir a algum local, qualquer coisa Ele me manipulava a querer a mesma coisa que ele queria Daí depois ele me convencia a falar com a minha mãe Ele falava, pô então você também quer né? Então fala pra minha mãe, pede ela pra não sei o que lá, pede ela pra comprar isso pra gente Sempre assim Banana como eu era na época, claro que eu não percebia a manipulação E na verdade eu acredito que ele próprio não achava que tava me manipulando né? Era só um talento nato de irmão mais velho Eu ia lá e falava com a minha mãe Geralmente dava certo, porque eu era caçula Minha mãe né, fazia as vontades de uma criança caçula Mas é questão hierárquica Eu respeitava meu irmão quanto a isso, sei lá, naturalmente Mas você lembra quando eu disse no Infância Bugada 6? Se você não viu, assiste esse vídeo lá, é bem bacana Que uma vez eu dei um chiclete pra ele cuspido E vocês nos comentários me acharam um monstro Até um monstro Michel, até um monstro Mas se liga na história que eu vou contar agora E vocês vão entender como ele também não era nenhum santo não Certa vez a gente foi jogar futebol Eu, meu irmão e os amigos Contra o time da Rua de Baixo Basicamente o time da Rua de Baixo era o mando de marginal Já na época, hoje em dia, certamente eles já estão tudo presos Ou infelizmente né, coisa pior De qualquer forma, a gente foi jogar bola contra eles Um time perigoso, a gente foi jogar bola no campo de terra Eu sempre fui horrível jogando bola Mas eu tava lá pra completar o time dos meus amigos A gente tava jogando bola, normal Só que o nosso time começou a vencer Não graças a mim Aí o time dos marginais, eles ficaram bem revoltados Sabe aquelas crianças que são bem novinhas Mas dão medo em adulto? Era tipo tudo assim Aí um deles foi E no time deles perdendo Eles foram no mais fraco, que sou eu O cara ele foi tipo uma voadora no meu joelho Na maldade mesmo assim Eu tava sem bola O que aconteceu na hora? Eu caí no chão, gritando É, meu joelho! Aí foi na hora Todos os meus amigos cercaram o cara Foi a maior comoção Os dois times começaram a tretar Aí meu irmão botou a mão no meu ombro Durante confusão rolando Pessoal se pegando a porrada Minha irmã botou a mão no meu ombro Com uma indiferença do mundo E falou Michel, tô indo pra casa, tá? Enquanto eu fiquei chorando lá Ele foi embora Com uma cara de sinistrão Nem ligou pro que que tava acontecendo Toda alheia A confusão Aí vocês pensam Pô, Michel Ele mereceu Então chiclete cuspida Eu concordo com vocês Ele mereceu Né? De qualquer forma Esse foi só um dos casos Mas um pouquinho depois disso A mãe ainda a gente Deu umas boias pra gente Sabe aquelas boias Que você coloca no braço? Eu era retardado Quando eu era pequeno Eu jurava que aquilo Era tipo luva de boxe Eu falei Olha, é luva de boxe Eu botei aquelas boias na mão Só que obviamente Não tampa o teu punho Aquilo Ficou só tipo no pulso Aí eu Olha, é luva de boxe Vamos lutar Minha irmã ainda tava botando As dele pra poder ver Como é que ficava Eu dei um soco na cara dele A boca dele começou a sangrar Olha que coisa legal Uns anos depois Ele foi e me deu um soco No estômago Eu tive que ir na emergência Porque eu fiquei com a dor Durante muito tempo Acho que pegou um pouco Na costela Não sei se trincou Mas acho que não trincou não Só doeu mesmo E era meio fresco Então a gente teve Muitas situações assim Ao longo das nossas vidas Coisa que Eu me lembro também A certa vez A gente tava chegando em casa Daí a minha mãe Ela foi virar Ela esqueceu de dar certo A mãe deu mole pra caraca também, né? Pra entrar assim na nossa casa Era um ramo meio movimentado Daí o carro pegou a gente de lado Pá! Foi um dos acidentes de carro Que eu tive Meu irmão não tava no carro Ele tava em casa O acidente foi em frente A nossa casa O que que meu irmão faz? Aquele indiferente Ele aparece na sacada Da nossa casa Porque é barulho de acidente E atrai atenção de curiosos Ele viu que era a gente Eu senti Que é o sombra da sede Ele levantou assim Mostrando alguma leve emoção ali Aquele ser frio Como 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 iceberg Só que no momento Que ele viu que a gente saiu do carro E a gente tava levemente vivo Ele já entrou Na maior Nem desceu Se preocupou nem nada E perguntou se depois Tá tudo bem, né? E é isso aí Esse é meu irmão Um ser humano Totalmente indiferente Aos sentimentos dos outros E muitas coisas que acontecem na vida Mas eu amo mesmo assim Mas as coisas mudaram muito Especialmente depois que eu vim pra Curitiba A gente começou a desenvolver Uma amizade grande Tanto que Lembra que eu falei Que hoje em dia A gente é grandes amigos? Então Tanto que hoje Ele é o padrinho da minha filha Da Júlia E é isso aí, gente Então se você tem um irmão Se você é criança E tem um irmão Que você acha que não se dá muito bem com ele Relaxa Tenta se dar bem Vocês são filhos da mesma mãe Ou do mesmo pai Ou dos dois, né? Na maioria dos casos Então assim Dê uma chance Que às vezes É só uma fase Isso vai passar No nosso caso Demorou cerca de 25 anos Pra gente começar a se dar bem Mas hoje em dia A gente se dá muito bem Tanto que a gente vai até Começar a empresa junto Já falo disso pra vocês E outro vídeo também Né? Que eu vou ter que fazer propaganda E é isso aí, gente Se você curtiu esse vídeo Não deixe de compartilhar não Vamos deixar esse canal crescer Por favor Pra mostrar pro meu irmão Que eu tenho um canal grande E é isso aí Muito obrigado Deixa teu like Compartilha Se inscreve E é isso aí Até a próxima Tchau, tchau